Olá, aqui o deputado Sabal, professor Cleito. Nós queremos informar que muitas escolas ligadas à 41ª Regional da Superintendência de Ensino foram contempladas com o projeto Mãos à Obra na Escola, na sua terceira fase. Esse mandato, esse deputado, através da Comissão de Educação, apresentou uma série de requerimentos solicitando que fossem realizadas obras emergenciais, emendas para recursos na compra de materiais, adicionando aos nossos professores e aos nossos alunos uma melhor qualidade no dia a dia do seu cotidiano escolar. Queremos aqui reassumir o compromisso com a educação da região e o compromisso para que nossos professores e a comunidade escolar como um todo possam ser contemplados nessas melhorias. Deputado Sabal, professor Cleito, compromisso com a educação do Sul de Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto